Na Vila da Penha, na zona norte do Rio, moradores não conseguem dormir em paz. Bandidos passaram a invadir as casas durante a madrugada e furtar o que encontram pela frente. Uma das vítimas precisou acorrentar tudo o que estava na varanda. Uma loucura. Diana Rocha mostra pra gente. A câmera de vigilância instalada nos fundos da casa flagrou o ladrão. Ele invadiu o quintal um pouco antes das quatro da manhã. O homem parece nem se preocupar em agir rapidamente. Com a tranquilidade de quem está acostumado a praticar esse tipo de crime, o ladrão procura objetos de valor. Depois de vasculhar a varanda da casa, ele parece desistir e volta pelo mesmo lugar que entrou. O nome disso é certeza da impunidade. Nós entramos em contato com a polícia presente. Ele disse, mas nós já prendemos esse cara, esse bandido. Então assim, o bandido ele é levado à delegacia e ele sai antes do policial. Esta não foi a primeira vez que a casa foi invadida. Foi o terceiro furto em menos de um ano. O dono da casa já colocou cerca elétrica, instalou câmeras de vigilância e alarmes, mas nada foi suficiente para inibir a ação dos criminosos. Agora, olha só a situação. A gente precisa ter botijões amarrados, escadas amarradas, todos os utensílios na área externa da casa amarrada e a casa com um portão de rua, um portão de corredor, um portão de varanda e as portas. São quatro portas e mesmo assim eles criam uma metodologia, uma expertise para invadir isso. O apito, aqui também serve para alertar os vizinhos sobre alguma movimentação estranha. E tem sirene também. No quintal do Marcos, tudo fica assim, acorrentado. Botijão de gás, escada de alumínio, fogão. Só este ventilador com mais de 50 anos de uso é que está solto. Mas acredite, em uma das invasões, o ladrão tentou levá-lo também. Levou e deixou naquele portão de três metros ali, que ele não teve força para atravessar. Os furtos à residência são recorrentes na rua Pascal, na Vila da Penha. A rua tinha uma cancela, mas a estrutura de alumínio também foi levada. Há três meses, um ladrão tentou invadir a casa de Rosilene. Ele usou até ferramentas para abrir a porta. E pulou aqui, como eu não estava em casa, tinha ido dormir na casa do meu filho, ele fez isso com o martelo e com a talhadeira. Para abrir a porta. Para abrir a porta, só que não conseguiu. Primeiro ele foi lá embaixo. Aí depois viu que não dava e subiu. A casa de Leonardo também foi invadida este ano. O ladrão entrou no quintal durante a madrugada. Independente de ter filmagem ou não, a redondeza está toda, a maioria das casas colocando serpente na, com certina, a parte elétrica também, para evitar esse tipo de furtos. Nem estabelecimentos comerciais escapam. A oficina mecânica de Marcos também foi furtada. A gente faz várias coisas para não acontecer isso, né? De cerca com grade, bota lança nos muros e outras coisas. Mesmo assim, eles conseguem entrar dentro de casa. Eles dão um jeito. Você sai na avenida ali, por volta de seis, seis e pouca, você não vê uma pessoa. Tá esculhambado, só que era um lugar tão bom. Nessa rua aqui, a gente fazia festa sempre. Agora não pode fazer mais. A gente fazia festa.